Senhor Ministro, registámos o seu entusiasmo quando se assume aqui como campeão das privatizações. Desenrolou o seu vastíssimo currículo nas privatizações. É porventura então o Ministro melhor colocado para responder às questões óbvias que o Parlamento lhe coloca e qualquer português em casa lhe colocará. Onde estão, Senhor Ministro, os estudos que sustentam a política privatizadora do seu Governo? Onde está a avaliação do impacto desta política? O seu Governo vai privatizar uma parte, da parte do Estado, um bocadinho? É uma parte um pouco maior? É a totalidade? É uma política privatizadora onde o lhe está? Ah, qual é a estratégia, Senhor Ministro? Se é especialista em privatizações, explique claramente qual é a estratégia e em que é que o seu Governo fundamenta esta política de privatizações. Porque é difícil fazer uma avaliação neste momento. As contas que fazemos e aquilo que nós entendemos e vemos facilmente é que é difícil ao Senhor Ministro sustentar que o Estado vai ganhar mais do que aquilo que vai perder. Porque a verdade, Senhor Ministro, é que feitas bem as contas, o Estado vai perder, vai perder os serviços e vai perder dinheiro. Eu coloco-lhe uma questão relativamente às suas recentes declarações. Disse a propósito na Comissão de Finanças da alienação do CTT e da alienação parcial da participação da EDP, que o Estado ganharia 2.500 milhões de euros e que este ganho permitiria reduzir em 110 milhões os juros da dívida. E depois disse o Senhor Ministro também que há apenas perder, que o Governo apenas perdia 90 milhões por conta dos dividendos. Ora, Senhor Ministro, se falou aqui em preço justo, em preço justo, vamos fazer então contas claras. Porque as contas são públicas, Senhor Ministro. E as contas 2009 dizem-nos que o Estado ganhou, por conta dos dividendos do CTT e da EDP, 137 milhões de euros. Eu quero saber se o seu Governo está disposto a perder pelo menos 30 milhões neste processo. E quero perguntar-lhe, Senhor Ministro, como é que entende e qual é o preço justo para a privatização do CTT? Como é que vai justificar que num país crescentemente dividido entre litoral e interior, em que as populações do interior estão cada vez mais abandonadas à sua sorte? Eu quero perguntar-lhe qual é o preço justo para a privatização do CTT? Qual é o preço justo, Senhor Ministro? E como é que pode continuar aqui a dizer que vai garantir a qualidade pública dos serviços? Que lógica é a sua e é do seu Governo, Senhor Ministro? E como é que pode dizer aos reformados onde é que vão levantar as suas pensões? É disto que se fala, Senhor Ministro. E não é da cegueira injustificada que o Governo aqui traz.